E aí E aí E aí E aí Catarina Catarina Eu sei Sabes o quê? Eu sei que ainda estou dormindo com o meu marido Estou a dormir com o teu marido? Estou a pesar? Eu é o pai dos meus filhos Como é que pudeste? Mas por creio que havia envolvido o teu... Não sejas mentira! Ah, desculpe! Espera, espera! Cuidado! Você corre grande perigo! Contacte-me! La Mareza Ticho, então Jorge tem que ser passada? Pá, eu estou jurado que eu fui a minha vizinha a matar uma mulher ontem Estás-te a passar? Não, mas a gente depois falta Vá Jorge, Jorge. A gente depois fala. Bom dia. Deixou cair a sua carteira. Obrigado. De nada, até breve. Tchau. Estou. Estou, man. Tens que passar aqui para me contares que conversa foi aquela, man. Está bem. Até já. O dia de manhã que estou para falar contigo daquela história que tu me contaste é bem da estranha, tipo. Sim. Confusão minha. Não te preocupes mais com isso. Muito bom. E a carteira? Chegaste de encontrar a tua carteira? Por cá, agora. A vizinha vem devolver a carteira. Esta da história? Ah. Ah. Sim. E ainda por cima, depois ela deixou cair o passaporte e o apanhei. Estamos já no deste? Não. Andei a espalhar aquela, contou não sei quem. Pô, hoje estás com... Mas chegaste para eu ficar mais lá, tipo, a gente não vai acontecer nada. Está bem. Se calhar tens noção. Assim sempre falas com o apanhei, não é? Olá. Olá, boa tarde. Olha, eu encontrei o seu passaporte na rua. Muito obrigada. Como lhe posso agradecer? Faça o favor de entrar. Ah, não deixe estar. Eu não... Muito obrigado. Insisto. É mesmo uma grande ajuda. Ok. Obrigado. Na próxima, lhe eu não... Obrigado.